Bom dia, Andarengos de plantão. Bom dia, como estão vocês? Que o nosso canal Andarengo fazendo mais um vídeo, mais um trabalho que estamos começando. Hoje quem vai narrar é a Dona Andréia, certo? Vamos lá então, vamos que vamos. Hoje vamos fazer um videozinho diferente, mais campestre, né? Mas não fugindo da regra, vamos continuar nas estradas. Isto. Não fugindo da regra, vamos continuar na estrada. Aqui ó, uma figueira centenária aqui. Muito show, essa figueira centenária. Fazenda de búfalos. Olha a criação de búfalos. Olha a criação de búfalos. Para aí, para aí que ele vai parar, ele vai olhar pra cá, pra... E vai querer saber o que é que tá parado aqui. Olha aí, viu que ele é curioso? Vou tirar uma foto. Que lindo! Lugar mais lindo, né? Olha aí. Que lindo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Espero que não esteja balançando muito a câmera. Estão na volta ali de um poço de água. Então tá, vamos lá com a minha mágica. Sai um pouco mais de caco de novo. Nós estamos aqui a caça de uma colheita de arroz. Mas não tá rolando ainda. Nós chegamos ali e já haviam colhido tudo desde ontem. Eles estão trabalhando ali na colheita. Chegamos lá e não tinha mais nada. Somente a Resteva, que é o que sobra lá. Quando tu corta o arroz fica aquele... Não é popular falando, o mato só. Isso aqui é uma estrada só de fazendas. E aí a gente tá indo... Tem uma outra lavoura de arroz aqui. A gente tá indo lá pra ver se eles... Pra gente filmar uma colheita pra vocês verem. Aproveitando que eu tô fazendo aqui. Vemos essa paisagem muito bonita de figueiras. Ai, dando um alô aí pra todo esse Brasilzão aí. Nosso amigo lá em Porto Velho, pastor Marcos, senhor João. Minha prima Romélia. E temos lá em Morim de Moura também. O Clóvis, pastor Valdeci. Meus irmãos lá em Manaus. Meus irmãos lá em Manaus, Neto, Simone. É o Anderson lá em Manaus. É o Anderson lá da canal lá. O Fabrício lá em Roraima. Meus irmãos espalhados pelo mundo. Frank, Cristina, Enia, Madalena. O Ceará também tem um amigo lá. O Luiz do Fusca, de Fusca pelo Brasil. Nosso amigo Romário. Nosso amigo Romário. Alagoado. Família, gente boa. Nossa família Dona Marlene. Nossa amiga Dona Itacira. Todo mundo aí do nosso canal. Sargento Davi. Gente, agora fiquei com vergonha porque tem muita gente pra gente falar. E tem gente que vai chiar, hein? Mas pode botar aí no seu comentário. Ô André, esqueceu de mim. Ah, ok. Eu ia ficar pra trás. Que aí no próximo a gente fala. Nós temos nosso amigo Kleber. O Pedro Thomas. O Pedro Tolon. São Paulo. O Sr. Ocum. O Sr. Gilmar de Santa Catarina. É muita gente. Então a gente tá dando um abraço para quem veio na mente na hora. A gente não fez lista. A gente não fez nada. Entendeu? A minha irmã Cristina. Desculpa Cris. Esqueci de ti. Ainda temos o Vinicius lá em Boa Vista. Roraima. A gente vai... Tá marcado pra ir dar um passeio lá com ele. E assim por diante. Tem vários, vários e vários e vários. E todos os amigos do YouTube. E que nós somos do YouTube também. Certo? Então vamos continuar fazendo esse videozinho aqui nessa estradinha. E relembrando os amigos aí. Gente, tá tremido porque é estrada de chão. Tá demais. É muito ruim a estradinha. Estrada de chão é ruim. Estão patrolando mais assim mesmo. É estrada de chão, né? Não tem pra onde correr. E a gente não tem equipamentos também, né? A gente filma só com celular. Mas a gente... A gente pode fazer compras equipamentos bons. Aí vamos que vamos, né? Ainda tem uma turma lá do Itacoara do Sul. Lá o Luciano. Eu não me lembro o nome dos outros lá, assim. Tem o Zoré, que é o filho do Clóvis. E assim tem muita gente que a gente vai lembrando e vai falando. Mas que não... Se não pararem todos, desculpe. Olha essa figueira aí. Nossa, que linda. As minhas amigas dos grupos de crochê. Dos grupos do WhatsApp de crochê. Olha ali o Piaué, lá em cima da portrinha. Procurando o sinal de telefone. A gente vai filmar... Fazer um videozinho aí. Que não seja muito longo. E vou dizer uma coisa pra vocês. Acho que... Vamos... Vamos encerrar por aqui. Deixando um abraço. Pra todos os amigos aí que a gente citou. E os que não citou também. E mais. Se inscreva no nosso canal. Dê aquele like caprichado. Compartilhe. Comentem. Comente, deixe um likezinho lá. Show de bola pra... Nos ajude a manter o nosso canal. Pra gente crescer. Mostrando as imagens do Brasil. Do Rio Grande do Brasil. Entend? Então... Fiquem com Deus todos. Um abraço. E João... E Andréa do canal Andarengo. Um beijo. Fui. Fui. Essa revoada de pássaros. Tchau, tchau, tchau.